E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers Eu vou jogar agora Need for Speed 2015 E o meu carro de hoje é o Camaro Z28 O Camaro bonitão, amarelão Bora escolher aqui uma corrida pra gente fazer aqui de boa Deixa eu ver aqui Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal Deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Galera, eu vou jogar essa corrida aqui Contra o relógio, corra ao longo da rota o mais rápido que puder Termine abaixo do tempo limite para vencer Vamos lá então, partiu Bora Vamos dar uma volta aqui Vou mostrar meu Camaro aqui pra vocês Eu não consigo colocar ele na parte Mostrar a parte da frente Um botão aqui Ah, opa O que que eu fiz aqui agora? Aê, calma aí Calma aí, calma aí Vocês viram mais ou menos aí, né? Meio doidão, mas vambora Bora pegar aquela pista lá Aquela corrida, quer dizer Contra o relógio Cara, eu tunei esse Camaro, né? Eu coloquei Vários aprimoramentos, né? Ué, é pra lá, mano É pra lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aonde que é Aqui, cheguei Caraca, difícil ainda Cara, tá de sacanagem Tensão total, difícil Vamos lá, vambora Ah, tem que apertar Page, Page Down Esse novo recorde não vai me impedir Você me ouve, Magnus? Vamos lá Iiiiirrr Foi dada a largada Tem que chegar Acho que antes de dois minutos Não, já tô começando fazendo merda Já, cara Que bosta O pedal aqui do meu volante Ele fica se mexendo Eu tenho que dar um jeito De colocar ele Bem fixo Pra eu poder jogar de boa Vocês viram ali que eu já comecei fazendo merda Já? Ih, eu acho que não vai dar, mano Eu tô muito maluco aqui, cara Tô muito doido aqui Bora seguir a linha azul Começou já me colocar Nessas curvinhas fechadas Só pra me perder tempo Eu acho que não vou conseguir É, vamos lá Não custa nada tentar A última gameplay que eu fiz Eu consegui Ganhei em primeiro lugar Na cagada Ó, ó, ó Aí, tá vendo? Não dá, mano Assim não dá Que bosta, velho Não vai dar, não Não vai dar, não Tá muito longe, eu acho Esse jogo de nítido de pós-speed Não tem como a gente jogar Dentro do cockpit Olha lá Não vai dar, não Solta o nitro Não tem o nitro ainda Ó, 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 ó É fogo, mano Caraca Ah, porra Assim não dá, mano Não vai dar, não Não, ó, perdi já Perdi Ah, eu perdi já Então vamos lá Vamos lá Eu perdi mesmo Ó lá, ó lá Não tem como não Perdi, perdi Ah, que bosta, mano Não tem como não